O Rei nasceu Habitou entre nós O Seu nome é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai eterno Príncipe da paz Jesus Tu és exaltado O princípio e o fim Jesus Acima de todos Poderoso Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos O Rei nasceu Habitou entre nós O Seu nome é Maravilhoso Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai eterno Príncipe da paz Jesus Tu és exaltado O princípio e o fim Jesus Acima de todos Poderoso Te exaltamos 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 Filho de Deus o grande eu sou Sol da justiça arrebentou A esperança das nações Rei dos Reis Filho de Deus o grande eu sou Sol da justiça arrebentou A esperança das nações Rei dos Reis Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos O secret é aiken Te exaltamos Te exaltamos Meu Deus